muito boa tarde meus amigos do canal Ceará Rosseiro estamos aqui de volta tardezinha de terça-feira 5 de abril 2022 mais uma vez viemos aqui conferir a régua no rio Jaguaribe em cima da ponte Demócrito Rocha as águas que descem aqui vão direto para o sul de Orois e o rio continua aqui mantendo a média de onda está aqui quase no 14 ainda então para você acompanhar nosso canal mais uma vez aqui a informação o rio continua descendo bastante água essa tardezinha de terça-feira 5 de abril de 2022 agora são 4 e 5 da tarde na cidade de Guatu a gente mostra para você aqui a régua as águas continuam acima do 13 chegando no 14 ainda manteve aí né de ontem para hoje o nível das águas então é certo que a sudora vai ter aí uma recarga positiva no decorrer desses dias também tá bom passando aqui só para mostrar para você videozinho rápido deixar aí mais uma vez pedindo para você que compartilhe você que não é inscrito no canal que se inscreva para ajudar a gente deixa o seu like aí o seu comentário é muito importante você assistir também até o final tá bom então forte abraço a todos vocês até um todo boa tarde a gente volta depois de amanhã com mais informações a gente volta 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 Obrigado.